Mais um aqui tá no Repentor Se quer um doceiro Um asa que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo Não conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela soltar meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tabela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Se for ser neta Ela lembra de mim No chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se quer um doceiro Um asa que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Vai se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela soltar meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tabela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Se for ser neta Ela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Ela lembra de mim Ela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Guilherme Cedinhas, o canal do Arrocha Quando se fala em repertório Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório mais gostoso do prazer Sucesso minha amiga Mari Fernandes Ó Ô música A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e ameijo No futuro do seu beijo Sem a calmaria Eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida Que paga por você Preparado pra construir uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra ser Última A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e ameijo Eu faço planos e ameijo No futuro do seu beijo Sem a calmaria Eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida Que paga por você Preparado pra construir uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra ser Última Tiago Aquino Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já durmo demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrocho tem o balde de vez Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Tua boca era meu Tua boca era meu Hoje é de outro Sucesso no olho Sucesso! Sucesso! Beijo! Beijo! Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já durmo demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrocho tem o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Já gravei o cinco a áudio Mas tô cancelando Daqui algumas horas Você tá casando O ex disse que não vai dar tempo Eu faze você desistir Mas se você errar na rua Sem querer querido E parar naquele velho cruzamento Isso pra ele que se perdeu Se perdeu no cara errado Quem se escolheu Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada É um nosso motel Pra quem viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te levo pro céu Eu te levo pro céu Repertório mais gostoso Eu já gravei o cinco a áudio Mas tô cancelando Daqui algumas horas Você tá casando O ex disse que não vai dar tempo Eu faze você desistir Mas se você errar na rua É um nosso motel Pra quem viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te levo pro céu Eu vou tá lá Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada É um nosso motel Pra quem viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te levo pro céu Pode chamar de acidente Pode espalhar Pode espalhar Que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe lhe de cor Isso O que sua boca Chega o coração Se ama de mel Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Que sente ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Repertório mais gostoso Brasil Guilherme Cidês O canal do Arrocha Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe lhe de cor Isso O que sua boca Chega o coração Se ama de mel Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Quer sente ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Já dá pra ver Onde a saudade Mais bateu Esse sorriso engana Seu feito não erro Tá claro que Sua decisão De me deixar Já ficou pra baixo Já falei o que? Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisa que Sua boca fala Seu coração Vou testar Bebidas Doitadas Ficadas Erradas Aja tolindo Nesse olho vermelho Sem choro Mês e dedo Acha copo Pra esconder Sua expressão De desvelho Tá sofrendo Né? Lega não Tá sim E vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Aja tolindo Nesse olho vermelho Sem choro Mês e dedo Aja copo Pra esconder Sua expressão De desvelho Tá sofrendo Né? Lega não Tá sim Vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim Tiago Aquino Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisa que Sua boca fala Seu coração Contesta Bebidas Doitadas Ficadas Nesse olho vermelho Sem choro Sem choro Mês e dedo Acha copo Pra esconder Sua expressão De desvelho Tá sofrendo Né? Lega não Tá sim Vai piorar Se não volta Ligeiro Acha tolindo Nesse olho vermelho Sem choro Mês e dedo Acha copo Pra esconder Sua expressão De desvelho Tá sofrendo Né? Lega não Tá sim Vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim E essa música Pra você Que tá sofrendo De amor Bora Ricardinho O Ricardo gosta Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser parte Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar É o mar Hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janinha E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Seu e fim E o meu amor É imensidum Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janinha E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Seu e fim E o meu amor É imensidum Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janinha E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Seu e fim E o meu amor É imensidum Uh, 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 uh O repertório mais gostoso do Brasil Que é a Mercedes, o canal do Arrocha Cansei, tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Então segue sua vida como você fez Desperta a dor da vida, já tô com o aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Pensei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, uma doce de uís Com a cerveja gelada, uma doce de xim Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, uma doce de uís Com a cerveja gelada, uma doce de xim Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a taxa infinita pra cuidar de mim Desperta a dor da vida, já tô com o aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Pensei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, uma doce de uís Com a cerveja gelada, uma doce de xim Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, uma doce de uís Com a cerveja gelada, uma doce de xim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Eu tô tomando a doce infinita Pra cuidar de mim Oh, lindo Espero que eu não esteja te atrapalhando Você deve tá jantando com Deus Trocando ideia com o anjo Oh, deitada em um travesseiro de algodão Daqueles que a gente vê pela janela do avião Amor, tá aí? Desculpa que tá fraco o sinal da oração Será que é pecado ver o mar de novo? Será que essa chuva é a água do seu soro? Tira essa culpa de mim Me manda um sinal, tá aí? Diz Quer me ver feliz Não é que acabou, amor, que eu sinto por você É que eu preciso viver Mas calma, a gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Amor, tá aí? Desculpa que tá fraco o sinal da oração Será que é pecado ver o mar de novo? Será que essa chuva é a água do seu soro? Tira essa culpa de mim Me manda um sinal, tá aí? Manda um sinal, tá aí? Diz Quero me ver feliz Será que é pecado ver o mar de novo? Será que essa chuva é a água do seu soro? Tira essa culpa de mim Tira essa culpa de mim Manda um sinal, tá aí? Diz Quero me ver feliz Não é que acabou, amor, que eu sinto por você É que eu preciso viver Mas calma, a gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Guilherme Cidez O canal do Arrocha Carreta de esmantelo Carreta de tsunami rosa Varetão coalhada Varetão escúbido Caminhão paraíso das flores Arrebeta Decorei A sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Ah, pra você Mudei meu corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Eu sei que parece Que quando falho não tô te escutando Fica brava assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu dei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece Quando eu falo não tô te escutando Fica brava assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu dei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu dei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Chegou aqui no Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo Um beijo gelado pra se decidir No silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Se do diafão foi saindo do tom Ao te ver Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só me imaginar Meu peito chora Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Se do diafão foi saindo do tom Se do diafão foi saindo do tom Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse eu te amo que já decorou Me deixou Me deixou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se decidir Do silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Se do diafão foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só me imaginar Meu peito chora Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Você pode saber o seu coração Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só me imaginar Meu peito chora Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer 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 Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Você me irrita tanto E me tirar do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta outra madrugada Fique em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Me guarde o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tirar do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta outra madrugada Fique em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Me guarde o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe tudo que eu desejo amor E aí do nada você deita aqui Mais maluca do que você nunca vi E aí do nada você deita aqui E aí do nada você deita aqui Quase encerrou que vale o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe que é tudo que eu desejo amor Arrebenta aí go Na percussão Bora meu rastinho Pileguinho Pega a lua do Pileguinho Um beijo Agora Agora Mas agora Repertório Escreve essa pedrada aí Meu parceiro Rodrigo Que é Pinho Parceiro Délis É fone Também junto Pelo Clique cá no celular Tom Rua Bota Sempre quando chega a noite Estrelas Vem me iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Eu preciso de você Só pra me guiar Estrela não se esconda Pois sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virá constelação Por sua coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixa aqui no chão Estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virá constelação No seu coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixa aqui no chão Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Estrela Eu quero te amar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixa aqui no chão Estrela do meu coração E ai Não me deixa aqui no chão Mexe Quem atrás Eu não quero te amar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí